Minha diretoria, boa noite, desculpe as condições, a luz, a minha cara de bosta cansado e o fundo, tudo é que eu tô num hotel em São Paulo, a conexão não tá boa, a luz não tá boa, o celular, enfim, só carreguei um pouco agora pra conseguir falar, mas eu preciso fazer esse vídeo porque realmente é algo que eu falei essa semana e acontece no meio da nossa cara, no meio da semana, não precisa nem esperar chegar o final de semana e eu fiz um vídeo longo essa semana de 40 minutos quase, falando o que eu achava, porque eu achava que as coisas estavam desse jeito, lamentando uma série de questões, especialmente a reação midiática às coisas e aí hoje eu acordei, na hora que eu acordei, acordei tarde, fui dormir tarde ontem, quando eu acordei lá pelas 11 horas da manhã, já havia muita gente nas ruas se manifestando, eu tinha até, acho que eu até perdi o desfile oficial mesmo do 7 de setembro, uma coisa que desde moleque meu pai sempre me fez assistir, eu acabei pegando gosto por ver, eu sempre achei bonitinho o desfile do 7 de setembro, nem eu sei muito bem porquê, mas enfim, e eu não vi nada, eu acordei e vi as pessoas nas ruas, eu vi passando avião com a fumaça das cores do Brasil ali na barra e passei o restante da tarde na minha casa, vendo na televisão, vendo na internet, recebendo fotos, vídeos e mensagens dos amigos e assistindo um pouco de televisão, tentando ver a cobertura daquilo que eu não estava na rua vendo e fiquei muito triste porque não consegui ver, porque realmente só uma, o Jovem Pan talvez mostrasse alguma coisa, a maior parte das emissoras mostrava muito vagamente, com muito viés de tentar achar uma crítica, um problema, e no meio da tarde vim para São Paulo, peguei um avião, cheguei no aeroporto, vi muita coisa na rua, o avião levantou o voo e eu pude ver o Rio de Janeiro, pude ver Niterói também, chegando em São Paulo eu pude ver também um pouco de São Paulo, nas ruas por onde eu andei, pelos bairros que eu passei até chegar no hotel e tal, também pude ver muita coisa, e assim cara, eu posso até ter coisas que eu não vou ver e eu vou ser obrigado a acreditar no que a imprensa me diz, embora a minha vida seja saber que o que a imprensa me diz não necessariamente é verdade, muito pelo contrário, provavelmente é mentira, mas hoje, assim, terminar o dia, abrir a internet, enquanto eu vi o Flamengo jogar aqui, lendo as notícias e tal, e você vê que todas as notícias, tudo o que aconteceu hoje, se resume ao que disse o Bolsonaro, se o Bolsonaro deveria ou não ter ido à manifestação, se o Bolsonaro deveria ou não ter feito o discurso, se a Michelle beijou o Bolsonaro ou não, se o Bolsonaro é broxa ou não é broxa, porra cara, isso é tão baixo, isso é tão triste, isso é tão pequeno, aí você abre o Twitter e tem pessoas questionando assim, nossa, essa gente toda despejando o ódio, porra irmão, que ódio, você saiu, você olhou, você saiu na rua, você viu o ódio hoje, porra cara, desculpa, mas vocês estão tentando forçar um rótulo, que ele é completamente injusto, cara, ele é completamente, e olha só, e aqui não vai nenhum tipo de defesa ao Bolsonaro não, tá, porque se o Bolsonaro não poderia, eu não sei as regras do TSS, se o Bolsonaro não poderia estar nas manifestações hoje, que se pega a porra da multa que ele tem que pagar, é que se aplica a multa nele, e que se foda, meu irmão, tá certo, tá certo, tá errado, tá errado, eu não tô falando dele não, eu tô falando das pessoas, eu tô falando da injustiça que é você pegar um país onde você junta 50 mil pessoas na porra de um evento, sai briga, garrafa no chão, problema completo, qualquer bosta que você juntar 50 mil pessoas no Brasil dá merda, qualquer merda que você fizer, e aí você pega um dia, cara, onde milhões de pessoas em todas as partes do Brasil saem na rua, dizem o que elas pensam, não agridem ninguém, não quebram nada, aperta a mão do policial, não suja lá a porra da rua inteira, não faz, vai com o filho, com a avó, com a bandeira do Brasil, e diz o que eles pensam, e eles pegam e voltam embora, vão embora pra casa, e é isso, e tudo que a mídia conseguiu ver disso, desse grande dia histórico, porque é um dia que vai ser contado pros nossos netos, desse grande dia pacífico de manifestação, tudo que a imprensa conseguiu tirar foi se o Bolsonaro é broxa, se ele deveria ter feito aquela piadinha de tiozão ou não, se ele beijou a Michelle direito ou não, se ele deveria, é tudo isso, vocês só conseguem, eu não tô dizendo pra não tirar isso, tá, eu tô dizendo que é só isso que vocês conseguem ver, vocês não conseguem ver que milhões de pessoas merecem os parabéns pelo comportamento que eles tiveram, vocês não conseguem perceber que o que as pessoas estão esperando hoje em casa é ouvir, poxa cara, que maneiro que vocês fizeram, como foi democrático hoje, vocês foram democráticos, vocês foram lá, fizeram de vocês, não machucaram, não fizeram nenhum tipo de violência, agressão a ninguém, voltaram pra casa e tá tudo bem, ah mas olha só, eu não concordo com as manifestações de hoje, tudo bem, vai amanhã de vermelho e faz a sua, tá tudo bem, e que do caralho se você puder fazer a sua, o outro puder fazer a dele e isso seguir, porque isso é a democracia que esse pessoal de oposição, especialmente imprensa e tal, eles martelam na nossa cabeça como se a gente fosse uma grande ameaça à democracia por não concordar com eles, e o mesmo povo que pede desesperadamente a democracia assiste um gigantesco ato civilizado, democrático, pacífico, familiar, e não enxerga, e critica o que vocês querem, meus Deus, o que vocês querem, eu sei que é revoltante, eu sei qual que é o problema, vou explicar pra vocês qual é o problema, o problema não é o ato democrático ou não democrático, o problema nunca foi a democracia, o problema é o seguinte, a democracia ela é maneira quando ela é pra mim, quando ela é pra você eu não quero, então não tem democracia aqui, porque hoje foi um exemplo típico de ação popular incontestável, eles estavam na rua rezando, eles estavam na rua com bandeira com a avó e com a criança, como é que você pode repudiar isso, como é que você democrático, como você se diz, como é que você pode achar isso feio, como é que você pode reclamar disso, poxa, ninguém fez mal pra ninguém, o mínimo que você que fala tanto em democracia tem que falar, por coerência, ou até pra fingir que você realmente é democrático, é falar, não, pô, foi maneiro, os caras fizeram a parada deles lá, foi maneiro, tô falando do povo, não tô falando do político, mas nem isso vocês conseguem fazer, nem isso, sabe qual é o desespero, gente, eu vou dizer pra vocês qual é o desespero, o desespero é o seguinte, tem muita gente no Brasil que odeia o Lula e o Bolsonaro, muita gente, inclusive boa parte dos que vão votar em um e no outro, tá, os dois sabem disso, os dois sabem que essa é uma eleição pra votar em quem você odeia menos, os dois sabem disso, todas as assessorias sabem disso, toda a comunicação deles sabem disso, embora o Bolsonaro saiba que ele tem lá, de acordo com pesquisas, é curioso, a mesma pesquisa que diz que o Bolsonaro tem 38% de aprovação no governo dele, diz que ele tem 33% de voto, então o cara aprova e não vai votar? Eu falei, caralho, mas enfim, 38%, 40% de aprovação, por exemplo, no governo do Bolsonaro, então ele sabe que ele tem 40% das pessoas que querem votar nele, que simpatizam com o negócio dele, ele tá buscando o quê? Ele tá buscando os outros 10 pra ganhar a eleição, o Lula sabe que ele tem uma rejeição do Bolsonaro de outros 40%, 50%, ele tá buscando o quê? Mais 10zinho ali pra ele garantir o dele e passar. A briga é essa, irmão, os dois tão brincando por isso, o Bolsonaro pra ver quem odeia mais o PT e o PT pra ver quem odeia mais o Bolsonaro, caralho. A briga é simplesmente essa, quem você vai odiar mais? Então nós chegamos num nível que os próprios candidatos aceitam a ideia de que eu vou ser eleito porque o outro é pior que eu. É isso, a campanha é essa, irmão, desculpa, desculpa o Bolsonaro, desculpa o Lula, com todo respeito, a campanha é essa, tá muito claro, e negar isso é uma idiotice. Nesse cenário, você tem um ponto que incomoda muito esses caras, e que hoje incomodou pra caralho, que é o seguinte, tem muita gente na dúvida, tem muita gente que olha e fala assim, porra, eu não quero votar no Bolsonaro, mas eu não posso votar no PT nem fudendo, não dá. Tem muita gente que olha e fala assim, porra, eu não quero votar no PT nem fudendo, porra, mas também não gosto do Bolsonaro, cara, os valores dele não batem com os meus, ele fala umas coisas que eu não concordo, porra, na pandemia ele foi insensível, porra, não sei se eu acredito no discurso da vacina dele ou não, é difícil, cara, difícil, nós estamos falando de política, nós estamos falando de uma classe que não tem nenhuma credibilidade, é absolutamente justo que qualquer pessoa ouça o Bolsonaro, o Lula, ou qualquer político falar e desconfie, é absolutamente justo, o histórico brasileiro permite que você ache isso, e aí você tá ali naquela, eu não sei pra que lado eu caio, e aí você olha uma manifestação onde as pessoas estão com as suas famílias, avós, mãe, filho, criança, caralho, voltam pra casa cumprimentando, guarda e tudo bem, e você sabe que na manifestação seguinte, que vai ser menor, mas vai ser impactante, vai ter porrada, vidro quebrado, bandeira vermelha, nada do Brasil, mulher cortando bíblia no chão, jogando um sutiã queimado, gente enfiando coisa no cu no meio da rua, você sabe disso, e aí você sabe que a maior parte do brasileiro vai olhar pras duas manifestações e vai falar, eita, melhor ir ali, é isso que incomoda os caras, é por isso que eles não querem mostrar a manifestação de hoje do jeito que ela foi, por quê? Porque eles sabem que essa manifestação tem um peso no cara em dúvida, que é exatamente o cara que vai resolver a eleição, então, não, veja bem, essa manifestação não muda, claro que muda, mas é claro que muda, eu tô vendo aqui no meu WhatsApp pessoas da minha família, parentes, gente titubeando pra lá e pra cá e falando, poxa, mas hoje o pessoal foi super educado, foi super bonito, foi super legal, primeiro, porque ninguém se identifica com uma bandeira de outra cor, isso já é um erro de marketing, eu tenho vontade de chamar os caras de esquerda e falar, vem cá, vocês vão sentar todo mundo em círculo aqui, deixa eu perguntar pra vocês, vocês tem merda na cabeça, porque como é que vocês acham que vocês vão conquistar uma população com uma bandeira de uma cor que não tem nenhuma ligação com a porra do país em questão? Vocês já se mostram descolados, vocês se mostram nesse tipo de atitude, vocês se mostram torcedores organizados, sabe o torcedor organizado? O que que acontece? O torcedor organizado, ela tem por princípio o objetivo de amar o clube, e de apoiar o clube, e aí a organizada começa a ficar maior que o clube pros seus integrantes, e aí quando você vê, passam-se os anos, ele tá torcendo mais pra torcida do que pro clube, é o cara que faz isso, então assim, pra mim é mais importante eu levar uma bandeira socialista do que do Brasil, e aí você olha a manifestação cheia de família, não acontecendo nenhum problema, e você olha outra manifestação cheia de afronta, afrontando a bíblia, afrontando a velha, afrontando a dona de casa, afrontando as crianças, pedindo a droga, pedindo isso aqui, meu irmão, a imprensa não pode mostrar as duas manifestações, porque se ela mostrar, as pessoas vão cair pra essa, é óbvio, e aí o desespero é esse, como é que eu posso aceitar e noticiar e deixar transparecer pras pessoas, que houve algo legal hoje, diante de um cenário onde as pessoas estão confusas, elas não podem achar isso legal, elas não podem querer vir pra esse lado, então é mais um ato de manipulação covarde, porque não tem nada pra se criticar no que aconteceu hoje em relação às pessoas, não tem, as pessoas se comportaram bem pra caralho, foi bonito de ver, mesmo que você não concorde com a ideia, ok? Só que se eu mostrar isso, eu vou dizer pras pessoas, então, esse aqui foi maneiro, parabéns, você não sabe como é que vai ser o outro, e se o outro chegar lá e fizer tudo isso que eu falei aqui, como é que vai fazer? Você sabe que boa parte das pessoas vai na hora que olhar os dois e falar, eita porra, tava em dúvida, eu vou aqui, então não pode mostrar, então hoje é mais um ato de covardia midiático, onde a imprensa e as pessoas que tem um viés ideológico maior na sua cabeça do que a própria vontade de ver um país melhor, ou de que realmente viver numa democracia e permitir que outra pessoa fale, e discutir, e ouvir, e tentar entender, etc, essas pessoas entram em pânico, porque eles olharam o adversário e falaram assim, eu sei que você vai ser agressivo, violento, e eu vou jogar isso na sua cara, e eles não foram, e aí agora como é que eu mantenho o discurso? Como é que eu mostro pras pessoas que os antidemocráticos fizeram uma manifestação bonita, pacífica, democrática, sem ameaçar ninguém, tranquilo, e que eu fiquei pensando no meio de 10 milhões de pessoas na rua, eu pincei 5, 10, que levaram uma faixa antidemocrática, eu pincei 1, que fez um negocinho errado, mas eu não vou falar dos 10 milhões que fizeram tudo direitinho, porque eu não posso, essa é a verdade, infelizmente essa é a verdade, eles não querem democracia, eles querem um cenário que favoreça o final que eles desejam, é só isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma